E antes de começar o vídeo, deixa seu like! E aí E aí E aí E aí Ai, ai. Ai, que nojo. Só porque hoje eu deixei meu material em sala de aula, veio essa brincadeira de mau gosto. Ai, meninas, eu tenho medo de inseto. Ai, tinha essa coisa horrorosa daqui. Quem que fez isso? Olha só o que temos aqui. Ai, que coisinhas fofas da mamãe. Como eu acho lindas as pernas longas. Pode até usar uma bota de cano longo. Muito estilosa. Ai, que coisinha fofa. Eu amo esse cenário. Criaram? Parece que eu estou vendo cena de outro filme. Parece que é outra coisa diferente. Foi você, Anabeli, que está fazendo essa pegadinha aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, Anabeli. Bonecas inúteis. Não fui eu, mas gostei da ideia. Tenho certeza que foram vocês duas, Tiffany e Anabeli. Como que eu vou cair daqui agora? Só pode ter sido você, né, Tiffany? Anabeli. Calma, menina, sem estresse. Eu tenho certeza que não foi nem a Tiffany nem a Anabeli. Porque elas estudam aqui, né? Foi alguém de fora que quer assustar a gente. Nossa, é verdade. Eu acho que não foram as meninas. Até porque cada uma estava na sua casa no fim de semana. Olha só. Isso está parecendo um crime. Então não mexam as coisas porque isso aqui é cena de crime, meninas. Então eu tenho uma ideia. Eu vou ligar para uma amiga que ela é super detetive. E ela deve saber o que está acontecendo nessa escola. Tadinho dele. E eu acho que eu vou levar para casa. Eu vou pôr na caixinha para me cuidar deles. Eu acho que a mamãe deles abandonou eles. Eu acho que a mamãe foi embora e deixou vocês. Mas como vocês são frestas, meninas? Como vocês têm medo de bichinhos bonitinhos assim? Eles são pequenininhos e indefesos. Eu sei que são meio as asquerosos, mas eles deles também não têm defesa. Jude a ação deles para eles serem preconceituosas. Lá no sentido de ficar com o amarelo tem coisa muito pior. Eu enfrento uma coisa muito pior. E não fico gritando por qualquer bichinho, não. Tem que tirar eles daqui e colocar na selva para eles poderem viver bem. Agora, só porque bichinhos que nós têm que morrer, não é justo. Vocês são muito preconceituosos e muito medrosas também. Eu não grito por nada. Eu sou uma boneca destemida. E não tenho medo, porque lá eu enfrento cada coisa. Tem bichos gigantes, tem a Cuca, tem o Sassi Pererê que é terrível. E eu não fico com medo e enfrento ele ainda. Até parece um castelo de bruxa abandonado. Que horror. Quem fez essa brincadeira sem graça? Eu vou levar a fomegona. Olha, menina. Os bichinhos estão todos aqui. Não mexa nisso. Fala, sua boca. Não morde. São crianças. Nossa, Dráculaura. Sua cara. Ai, amiga. Verdade. Esses caixãozinhos são a minha cara. Mas não fui eu que coloquei. Chucky, querido. Foi você que fez esse cenário lindo e romântico. Olha só se não foi. A pessoa teve ótima ideia. Porque é muito lindo esse cenário. Larga em mão de ser frescas. Bonequinhas. Queridos, isso aqui é trabalho para amadores. Porque se fosse eu, seria assustador de verdade. Isso daqui é tão romântico. Mas eu posso provar que não fui eu. Estive na minha segunda lua de mel com meu bonequinho macabro. Não tive tempo. Só tinha. Não, não. Não, não. Espera, menina. Sem pânico. Sem estresse. Alô. Daphne. Alô. Oi, amiga. É a Barbie. Tudo bem? Oi, amiga. Tudo bem? Olha só, amiga. Tem um problema. Você pode vir resolver para mim? Claro que posso. Eu vou falar com o pessoal do Scooby-Doo para ver se eu posso dar uma pausinha nos mistérios que nós estamos investigando agora. Você sabe que eu adoro resolver mistérios, né? É a minha praia. Mas o que tem aí de tão misterioso, de tão assustador assim? Olha só, eu e as bonecas entramos aqui em sala de aula e vimos todo revirado. Ó, tem teia de aranha para todo lado. Tem coisas escritas absurdas dizendo que as bonecas são horrorosas. Tem também bichos de verdade, aranha. Tem um monte de bichos na minha carteira. Justo o dia que eu deixei o meu material aqui. Tem também uma cesta cheia de doces, o que eu achei mais estranho. E não deixei a Emília comer. Sério? Porque vai que tem alguma coisa. Você pode vir aqui nos ajudar? E desvendar esse mistério? Porque eu estou morrendo de medo. Meninas, agora temos que esperar. Ai, que bonitinha. Vem aqui com a mamãe. Eu vou levar vocês para casa. Ninguém sabe cuidar de vocês. Ai, que bonitinha. Ai, que linda. Vem aqui com a mamãezinha. Meninas, a Daphne acabou de me mandar uma mensagem. Ela disse que não é bom ninguém ficar aqui. Então vamos embora para ela poder investigar, né? Quem não contavam com as minhas túcias? Elementar, boneca. Vamos começar? Procurando digitais antes de entrar na escola. Se minha colega de trabalho estivesse comigo, ela ia falar... Gente! Ela sempre fala isso quando encontra alguma coisa interessante. E que dá para desvendar, sabe? Alguma coisa assim que tipo... Encaixou a peça. Nossa, meninas, tem muitas digitais. Mas que estranho. Quem deixaria uma cesta de doces? Ninguém deixaria. A não ser que fosse especial para alguém. Barbie, tem alguma coisa estranha para a sua amiga ali. Tem certeza que ela é o detetive? Vamos assistir agora os vídeos da câmera de segurança. Meninas, que maldade. Mas quem será que é? Quem que usa capa e não aparece a cara? Ou então tampa tudo? Sei lá, se for de propósito. Eu, por exemplo, eu não fico usando capa. Se eu uso capa de chuva, aparece um roxinho lindo, né? Ai, tá difícil esse mistério, hein? Pessoal, eu trabalho há tanto tempo com mistérios, que esse foi o mais difícil, hein? Eu não tô conseguindo achar alternativa e uma solução para dizer quem foi que sabotou a escola de bonecas. Mas eu quero uma ajuda de vocês. Vocês aí de casa, que vão me falar quem foi que sabotou a escola. Me ajudem, por favor. Ai, eu vou pegar todos os caixõezinhos porque eu gostei. Eu acho que não tem nada, né? Vocês escolhem o que acontecerá no próximo episódio da escola de bonecas. E se você gostou, eu que gostei. Ei, ei.